Fala galera, tá beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos dar aqui uma olhada no State of Play que aconteceu ontem, dia 2 de junho. Vamos dar uma resumida aqui, né? Ver o que aconteceu. Tanto eu gostei do estilo do evento. A Sony colocou... Era um evento focado nos jogos de VR da Sony, né? Que ninguém se importa. Mas pra trazer um pouco mais de audiência, ela acabou trazendo empresas, outras empresas, né? Porque iam mostrar jogos delas. Fala galera, tá beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos dar uma olhada no State of Play que aconteceu ontem, uma resumida na verdade. E eu gostei do evento da Sony, né? Porque era um evento pra ser focado nos jogos de VR que ninguém se importa. Mas pra dar mais audiência, ela acabou trazendo outras empresas, né? Pra mostrar os seus jogos. O que deixou uma coisa bem interessante. Já começou com um jogo aí que tá, assim, o rumor faz uns 3, 4 anos, né? Simplesmente. Deixa eu dar aquela adiantada. Aqui é a data de lançamento, né? Dia 24 de março de 2023. Não tá tão longe assim. São 9 meses, né? E eu não sou muito pegado a franquia. Eu só joguei os 5 e os 6, que pra quem é fã é os piores, né? Mas eu me diverti muito. Esse aqui, sempre tive vontade de jogar, desde a época do Play 2. Então, eu acho que vou dar uma chance pra esse jogo. Como eu disse, nunca fui muito fã de Resident Evil. Mas o 4 não me interessa muito. Porque eu gostei dos 5 e 6. Como eu não sou apegado a franquia, eu não gosto de jogo de terror. Não gosto mesmo. Então, como o 4 foi quando começou a ser mais ação e tal, talvez eu curta. Porque eu curti os 5 e 6. Eu acho muito divertido os dois jogos. Principalmente pra jogar co-op. Acho que é uma coisa que falta. Hoje em dia, em vários jogos. E os 5 e 6 eu me diverti muito. Joguei com um amigo meu no 360. Isso faz mais de 10 anos. Foi muito legal. Então, eu acho que vou dar uma chance pra esse Resident Evil 5, hein? Resident Evil 4, perdão. Remake. Vai ser bem interessante. Tá bonitaço. Uma coisa que não dá pra reclamar é o gráfico dessa RE Engine. Muito foda. Um forasteiro. Esse jogo é clássico. Mesmo pra quem não jogou, conhece. Um dos maiores clássicos da história do videogame. Bem-vindo. Se começa agora. Eu não sei o nome desse personagem. Eu sei o Leon. O Leon eu conheço. Legal, já começa assim. Resident Evil 4, Remake. Legal, legal. É um jogo que já tava pra ser anunciado há muito tempo, né? Eu não posso esquecer o que aconteceu na noite. A dor. Mesmo por um segundo. Nesta vez. Ela pode ser diferente. A gameplay de Resident Evil nunca me atraiu também. Eu acho ela meio travadona. Não é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei se vai ser exclusivo da nova geração. Aqui não diz. Não apareceu o Playstation 4 ali embaixo, né? Só o Playstation 5. E tá sendo desenvolvido pro Playstation VR 2, que no Brasil deve vir custando um rim. Basicamente. Tá, depois eu acho que vem o Village, né? O VR. É um jogo interessante. O set, pelo jeito, dá mais cagaço, né? Mas parece bem interessante. De todas as pessoas, você tem a audacidade de me perguntar? O que é isso que... Você, que surgiu das waters da Vida. Para plundir nossos ganhos e cuidar nossos selos. Eu odeio o zumbi. Eu acho que é um gênero que já deu o que tinha que dar. Ah pá, Resident Evil, o zumbi agora. Eu acho que tem muita coisa muito específica que funciona com o zumbi. Acho que o Resident funciona ainda mais... Porque o Resident pega uma coisa diferente, né? Arma biológica e tal. Você tem uns inimigos diferentes e não só o zumbizinho padrão. Porque eu acho que o zumbizinho padrão já deu, gente. Já deu. Parece tosco, né? Esse jogo aqui. The Walking Dead, Saints and Sinners. Turista. The Walking Dead só pra chamar atenção, né? Porque... Espacial futurista, né? Tem que ter No Man's Sky, né? No Man's Sky que foi um jogo que flopou lá atrás, depois recuperaram, né? É aí, No Man's Sky, pra quem gosta. Eu tentei dar uma chance pro jogo, mas não curti de jeito nenhum. O VR, pelo jeito, esse 2 tá com os gráficos bem melhores. O primeiro era bem triste, bem triste. Aí o Horizon, né? Interessante. Eu gosto da premissa. A pena é que é caríssimo. Muito caro. Eu nunca usei um VR, mas parece ser foda. Olha que troço lindo. Imagina isso na tua cara, você olhando e tal. É uma ideia super foda, mas eu acho que ainda não tá na hora. Acho que não tá no momento do VR. Quem sabe daqui a uns anos o VR esteja com um preço mais acessível, né? E dê pra usar, porque parece muito foda. Muito foda. Mas eles precisam de puta espaço aqui. Eu não tenho nada de espaço, já é ruim aqui pra mim gravar. O negócio, imagina pra andar e fazer os bagunhos. Então é complicado. Mas esse do Horizon tá bem legal. Bem interessante. Bem legal mesmo. Assim, se eu tivesse grana, eu compraria só pra jogar esse jogo aqui. Parece muito foda. Horizon, Call of the Mountain. Olha o Tirantos aí. Não é Tirantos. Esqueci o nome desse bicho. Faz muito tempo que eu joguei o Horizon. Tá, agora eu update aí no Horizon, né? Vai aumentar o modo pra aumentar FPS e tal. Vai resetar skills. Já deveria ter, né? Ultra hard, dificuldade. Legal. New game mais. Assim, ultimamente o new game tem que vir. O jogo já. Mas ultimamente vem muito depois, né? Com uma atualização muito triste isso. Antigamente era padrãozinho, né? Coisas que hoje em dia não acontece mais. Então no Horizon vai chegar o new game mais aí. O God of War também levou um ano pra chegar. Aí, isso aqui foi muito legal. Muito legal. Spider-Man pro PC. Então, teremos muitos mods. Vai ter mods de coisas fantásticas, assim, que eles vão fazer. Vai ficar muito bom. Muito bom. Legal ver o Homem-Aranha chegando no PC. E o Bloodborne? Cadê o Bloodborne pra PC? Não tem, né? Então, um dia chega. Então, já chegou o Spider-Man, o World of War. Daqui a pouco vai chegar o The Last of Us. Provavelmente, né? Não duvido. Uncharted. E nada do Bloodborne. Nada, nada, nada. Que é o jogo que todo mundo quer desde lá de 2015. Esse jogo é interessante também. Ele é bonitinho. Não é nada, assim, que meu Deus do céu. Mas tem uma carinha legal. Jogo indie. Anapurna. Joga com teu filho. Se tem namorado, jogar com a namorada. É legal. O jogo que parece ser o jogo mais relaxante, né? Você jogar com o gatinho. Puzzlezinhos mais simples. Eu gosto de jogos desse estilo. O problema é o preço, né? No Brasil, normalmente, vem muito caro. Se custasse 15, 20 reais, perfeito. Mas, normalmente, custando 80, 90. É muita coisa. O jogo é o preço, né? Legal. Joguinho. Como é que o nome é Stray, né? Coisa mais fofa. Meu Deus do céu. Stray. O nome do jogo. Ah, ele vem já na PSN? Playstation Plus extra membros e mais. Podem downloadar Stray. Com nenhum custo extra. Quando ele lança no próximo vídeo. Strike and Distance. Mais coisa. Espacial Futurista, né? Americana adora. Eu só gosto de Star Wars. Dessas coisas. Espacial. Essa movimentação do personagem não agrada em nada, né? Senhor, meu Deus do céu. Olha, é um genérico, né? Genérico. Genericice. Um zumbi. É Dead Space. Eu só amo. De Kalisto. É um Dead Space aí, basicamente. Mesma premissa, mesma coisa. Só que com outro nome. Genérico. Eu gosto de jogos com esses gráficos diferentes também. Também aqueles joguinhos mais pra relaxar, né? Nada de muito complexo. E os mortos. É... Loucuragem. É bonito, tá bonito. Não dá pra mentir. Tá bem legal. Mas... Assim, de graça, dá pra se divertir. Pagando num jogo desse, não dá. Hoje em dia, ainda bem que já passou a época dele. Esses jogos, normalmente, pra não faltar, eles vêm de graça, né? Porque pagar o preço nisso aí é foda. Pagão divertido. Roller... Como é que é? Roller Drone. Legal. Eu pergunto... Se as coisas nunca serão normais de novo. Violência, né? Nos anime. Jogo, normalmente, jogo baseado em anime. Tem uns gráficos bonitaço. Gameplay desse joguinho é interessante, né? Eu achei a HUD feia demais. Bem feia mesmo. Incomoda um pouco. Mas a gameplay do joguinho tá interessante. Parece genérico. Tudo que eu vejo de anime, pra mim, é tudo a mesma coisa. Usam as mesmas roupas. É tudo igual. Mas é interessantinho. É bonito. É... Esses negócios me incomodam. Esses escolas, esses japonês, esses... Me ouvimos, do céu. Os japonês tem... Tem umas coisas estranhas na cabeça. Pra quem gosta de anime, talvez gostem do Eternites. O joguinho parece interessante. Mas 2023. É mais pra um nicho que não me atinge. Mas... Já vi coisas piores. Mais coisa japonesa, né? Obviamente, né? A Sony é japonesa. E ela foca muito no Japão, que é um mercado muito importante pra ela. Capcom. Mais uma coisa aí da nossa querida. Meu celular com Resident Evil. E agora é Street Fighter. Street Fighter 6, né? Vai ser exclusivo do Playstation. Eu não entendo bolufas de Street Fighter. Essa é a Chun-Li, né? Chun-Li. O meu negócio de Mortal Kombat, nunca gostei de Street Fighter. Nunca me atraiu com a temática e tal. Coisa japonesa, eu acho muito exagerado e tal. Olha o Ryu. Ele é cinemático, né? Parece interessante. É, Chun-Li. É isso aí. Pra quem curte, parece bonito, parece legal. Mesmo padrãozinho. Eu acho muito a poluição visual. Acho que, pelo menos. É uma coisa que eu tenho, por certo, preconceito com jogos japoneses. Que é realmente muita coisa na tela e eu não enxergo, gente. Eu fico com dor de cabeça. É, pô, você tem que ter uma cabeça muito boa pra ver. Eu prefiro um negócio um pouco mais clean. Mas é questão da minha visão mesmo. Tipo Final Fantasy. Eu gosto pra caralho de Final Fantasy. Mas... Me pega eu ficar meio perdido, às vezes, no que tá acontecendo. Inclusive, acho que é o próximo, né? Vai aparecer? Não. O Nick. Ou a Raposa of Zelda, né? É um Lands of Zelda. Só que... É a Raposinha, né? É a mesma coisa. É uma cópia, assim, descarada, né? É a mesma roupa, é o mesmo tudo. Do nosso querido... Link, né? Do Zeldinha. Interessante, o Túnica e nada demais. Eu achei esse jogo bem genericão mesmo. Bem cópia. Mas uma cópia não bem feita, não. Faz um joguinho pra relaxar, aí, né? Já esse gráfico aí não me atrai tanto, não. Eu acho que é meio preguiçosão. Tem coisas que são bem feitas. Os humanos estão legais. Mas o resto, eu acho meio borrado, assim, eu não curto muito, não. Por causa do negócio... Essa grama aí não me atrai, sabe? Esse joguinho de puzzle pra relaxar, mesmo. Mais um aí. Esse estilão. Season. Tá bom. Bom, Naoki e Sashida. Pode passar. Tô... Não interessa muito o que você tá falando. É... Final Fantasy agora? É. Esse aí é um dos jogos que eu mais tô esperando. Final Fantasy XVI. Tô com o pé muito atrás, porque a Square Enix só tem feito merda aí nos últimos anos. Acho que a última coisa boa que ela lançou foi Final Fantasy VII Remake. Mas eu acho muito foda Final Fantasy. Eu gosto pra caralho do jogo. Tô muito empolgado, muito empolgado mesmo. Se não me engano, vai ser exclusivo do 3.5 esse jogo. Tá foda. Puta, companheiro. Não tem como não hypar uma merda dessa. Tá muito lindo, muito lindo. Eu acho o combate do Final Fantasy uma das coisas mais perfeitas que tem. Essa mistura de tempo real com um pouquinho ainda do... Do... Combate por turnos. Eu gosto bastante do... Eu prefiro do Final Fantasy VII, que é um pouco mais lento e é mais por turno do que combate real. Então, tem uma mistura bem boa, tipo 50 e 50. O Final Fantasy XV é mais tempo real do que por turno. Ver os inimigos clássicos, né? É sempre legal. Tá lindo, lindo, lindo. Uma coisa, assim, que eu fico sempre impressionado é a qualidade das cutscenes do Final Fantasy. É fenomenal. Para as suas fundações. Tá muito foda. As invocações clássicas aí, né? Tem que ter, né? Olha o Ifrit, o Titã. O Magão. É a Shiva aquela ali? Eu sempre confundo o nome dela, mas acho que é Shiva, né? Seu Behemoth? Não, não é Behemoth. Ou é? É Bahamoth. Bahamoth. Não é Behemoth, é Bahamoth. Isso. O Empire vai viver. Esse é o jogo que eu mais tô empolgado, assim, dos RPGs. Tô esperando mais do que o The Elder Scrolls, por exemplo. Porque realmente eu gosto pra caralho. Odin. Ifrit. Aí, ó. Carabo. Final Fantasy XVI. Bota. Bota. Tem que fazer. Queria diminuir minhas expectativas pra esse jogo. Mas eu não consigo. Acabar. Ifrit. Summer 2023. Então, é lá pro final do ano, né? Porque é no nosso inverno daí. Foda. Foda. Gostei muito. E acabou, né? Terminou com Final Fantasy XVI. Apertei espaço aqui sem querer. Então, acho que é isso. Vou deixar aqui com Final Fantasy. Vou deixar o State of Play aqui de fundo. Vamos, Sony. Cadê? Me deixar bonitinho. Aqui. Então, é isso no vídeo de hoje. Resumindo. Gostei muito do Final Fantasy. Ou Resident Evil 4. Como eu sou uma pessoa que não sou muito apegado à franquia. Me chamou a atenção. Do mesmo jeito. Então, acho que eu vou dar uma chance. Talvez até jogue o 2 e o 3 remakes, né? Sei que o 3 o povo não gosta, né? Mas, se eu curtir o 4 eu vou jogar. Final Fantasy XVI hype total. O resto legalzinho. O VR do Horizon parece muito foda. É um dos, assim, dos VR. Acho que é o mais foda que eu já vi. Aí. Gosto do Batman. Acho bem interessante também. Foi um bom evento. Assim, nada de muito impressionante, né? Antes da E3, então, acho que como um evento de preparação. Foi bem legal pra abrir o mês. Teve assim, o começo, o primeiro anúncio e o último são os melhores. Realmente. Mostraram o gameplay do Final Fantasy XVI. Tá bem legal ali. Os titãs se enfrentam. Os titãs não, né? Eu não sei exatamente os deuses. Eu não sei. A lore do Final Fantasy, eu acho até hoje muito confuso. Eu nunca fui atrás pesquisar. Então, as invocações lá, lutando. Eu acho legal. Eu acho que são deuses mesmo. São tipo uns 8 ou 9. Lutando. A gameplay parece que tá lindo. O jogo tá com gráficos fenomenais. Realmente. Então, agora é só esperar, né? Ver o que vai acontecer. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa o seu like. Comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima. Valeu, falou e fui!